Em cima das ONGs, sabe quantas ONGs? Organizações não governamentais que estão trabalhando no Brasil? 276 mil. 276 mil? 276 mil ONGs envolvidas no tráfico de drogas, envolvidas no tráfico de armas, na lavagem de dinheiro no Brasil. 100 mil na Amazônia. Esses dados que eu estou apresentando foram apresentados pelo general Mainar Marques de Santa Rosa, um general de exército. Ele é secretário de Política e Estratégia e Assuntos Internacionais do Ministério da Defesa. No dia 9, agora, no Congresso, ele fez essa denúncia. O general Mainar é um grande conhecedor da selva. Ele, general Santa Rosa, foi meu aluno na década de 60, 70, no Centro de São de Guerra na Selva. Foi considerado um dos melhores alunos que passou por lá. E ele faz essa denúncia. Muito bem, o que é isso? É uma guerra. Essa que é a verdade. O Brasil está sofrendo essa invasão numa guerra programada por fora. Por quê? Porque na Amazônia existe os metais, existe tudo que um país precisa se desenvolver. Vamos lembrar? Nós tínhamos manganês de sobra no Amapá. Uma empresa, a Betran Steel, passou lá 40 anos, não sei, saiu agora em 90. Levou para os Estados Unidos 40 milhões de toneladas de manganês. Sobrou quanto? Sobrou alguma coisa? Não sobrou nada. Sobraram os buracos. É só ir lá no Amapá que nós vamos encontrar os buracos, o manganês todo estocado nos Estados Unidos e os passivos trabalhistas. E a população, na miséria. E os problemas para o governador do Amapá. Então, estão fazendo agora a mesma coisa com o nosso nióbio. O nióbio que tem na Amazônia 98% do nióbio do Brasil. Do mundo está na Amazônia. Que em 1998, o general Patrick Huggies, ele era diretor da agência de inteligência do Ministério da Defesa, e ele disse que, ele recomendava que o Pentágono desenvolvesse a invasão da Amazônia. Aí é uma invasão militar, como a do Iraque. Como a do Iraque. Então, você vê, e foi pior ainda, quando o ministro do Ministério da Inglaterra, ele sugeriu a privatização completa da Amazônia. Isso agora, recentemente. Então, veja, o ministro da Inglaterra sugerindo a privatização completa da Amazônia. Isso foi em setembro de 2006, em cima da lei de concessão de florestas que o governo sancionou. Essa lei de privatização da floresta, que é uma grande ameaça, ela foi praticamente redigida por uma das ONGs, a WWF, que é a principal, é presidida pelo príncipe Filipe da Inglaterra. Ela que está investindo milhões. E veja bem, financia ONGs, financia órgãos existentes no Brasil, até o MST. Até o MST. O MST, os líderes do MST são financiados por ONGs e a WWF é uma delas. Isso está na imprensa, inclusive. Então, vejam o que aconteceu ontem, anteontem. Vem o perigo. Quer dizer, estão manipulando o povo, esse povo brasileiro que está sem emprego, que está passando fome, uma parte dele recebendo a emola, que é o Bolsa Família. Mas está sobrevivendo com isso. Agora, e o resto? Então, eles são manipulados, estão sendo treinados. Dinheiro da WWF é uma das ONGs. Essas 276 mil que o general Santa Rosa denunciou, envolvidos em tudo isso, para desestabilizar o Brasil. São os infelizes manipulados. Nós estamos vendo quantos políticos nós estamos sendo manipulados. Com bolsas cheias de dólar. Até nas cuecas chega o dólar. Nós estamos em plena guerra de quarta geração. O Brasil está sendo atacado. Vamos definir isso para que todos entendam. A quarta geração é não empregar forças militares, porque o comando americano percebeu que aquela ideia que foi do Colin Powell de destruir países usando bombardeiros, mísseis, satélites, etc., sem perder um homem. Aquilo ali foi por água abaixo. Nós tivemos o exemplo no Vietnã e o exemplo no Iraque. Mataram 30 e poucos garimpeiros. Ora, meu Deus, se o diamante é no Brasil, se o diamante é nosso, os garimpeiros, é que têm direito de explorar, o governo tem que apoiar. O que é que aconteceu? A empresa que domina o controle do diamante, o comércio diamante no mundo, que já provocou aquelas guerras em Angola por causa da mina diamante em Angola, o Rothschild. Então, eles dominam a nossa mina diamante ali perto de Rondônia. E mandaram que os brasileiros que estavam ali dominados por eles, índios, matassem os 35 garimpeiros e expulsaram. Hoje, eles estão lá. Ninguém entra lá, porque o diamante está sendo contrabandeado. Aquela mina diamante, considerada a maior do mundo, maior do que a de Angola, dominada pelo grupo Rothschild, essa mina produz, por ano, 6 bilhões de dólares em diamante. E o que é que fica no Brasil? Nada. Nem para os índios. Ganharam as duas ou três caminhonetes, coitados, estão comendo comida em lata, estão tendo até problemas de diabetes. Pois bem, esse nosso diamante está indo embora. Agora, é só ali, não. Lá em cima, onde criaram a Raposa Serra do Sol, uma outra área indígena, lá na nossa fronteira norte, no estado de Roraima, existe outra mina diamante, que é maior do que a do Uzi, viu? Essa, sim, é a maior do mundo. Imagine a riqueza. O que está acontecendo? Criaram a reserva Raposa Serra do Sol. E aí? E aí que tem famílias ali. Ali não é selva amazônica. Eu conheço aquela área.